Tô de volta hein, óleo na minha cara que eu sou bonito hein Eu tô na avenida Goiás aqui no bairro dos estados Um fato aconteceu aqui na casa de passagens Onde acolhem menores de rua aqui de uma pessoa E que de alguma forma estão ameaçados O que acontece? Por volta das 10h30, 11h da noite Um desconhecido tentou invadir a casa de passagens Para assassinar uma menor que está sendo acolhida aqui na casa de passagens O vigilante, com forma de advertência, deu um tiro para o alto Afugentando o acusado que fugiu Nesse momento, o comandante do policiamento da região metropolitana Tenente Coronel Lívio está nessa casa aqui Mostra, óleo, fazendo uma revista Porque segundo informações, este acusado teria se evadido e se escondido Talvez em uma das casas aqui vizinhas, a casa de passagem E é esta dúvida que o Tenente Coronel Lívio está atirando com toda a sua equipe Fazendo uma verdadeira varredura Na outra avenida, a Avenida Pará A gente esteve lá e tem uma outra equipe Também da Força Tástica da Polícia Militar Dando apoio, suporte Porque se o acusado estiver aqui, poderá tentar fugir pela outra rua Só que aí, ele certamente será pego Essa operação se desenvolveu a partir de uma denúncia que chegou Mobilizamos aí o pessoal do primeiro batalhão A gente estava na área do quinto E viemos diretamente aqui ao local Cercamos aqui o quarteirão Houve uma tentativa de homicídio Presumido dentro aqui do centro de passagem E a polícia veio, cercou, manteve o contato Pulou-se as residências Entrou em todas as residências Infelizmente, encontramos alguns vestígios de mãos Que ficaram na parede Solicitamos aí através da delegacia de Através de CIOP A delegacia de homicídio Que está se dirigindo ao local Vai fazer a perícia no local aqui E a partir daí já temos o nome também de Suposto acusado Suposto acusado teria tentado contra essa Vítima que se encontrava aqui Agora, nesse caso a polícia não vai divulgar Para não atrapalhar as investigações, né coronel? Bom, justamente Estamos aqui aguardando Vamos fazer a Passar as informações aqui Para a delegacia de homicídio Doutora Ana Carolina E com o levantamento A perícia do local Vai ser dado Proseguimento à investigação Da Avenida Goiás Repórter Rubens Júnior Na minha cara, olha O bonitão Para o caso de polícia E aí Obrigado.